Estamos aqui com Lula, Tom Sebastião, assessor do vereador Chico Estrela. Lula, uma série de críticas aí contra membros do governo municipal. Por que essas críticas, Lula? Logo na independência do Brasil, logo no desfile de 7 de setembro. Antônio, o que eu disse com relação ao desfile de 7 de setembro é o seguinte, foram muitas bandeiras de políticos e o que eu não concordo é muita campanha e o povo sofrendo. Eu acho que o povo tem que pensar primeiro no povo para que o povo vá a Deus. E você chega no hospital, você não vê atendimento, você chega na zona rural, todo mundo reclamando de água, disse daquilo, reclamando de tudo. O povo reclamando nas ruas por falta da presença do poder público. E o que a gente vê é uma farra de bandeiras de políticos no desfile de 7 de setembro. Eu até me senti ofendido porque minha mulher foi homenageada lá por ter trabalhado, prestado um bom serviço, sim. E eu tenho certeza que ela não se conformava com a situação daquela. Eu vi mais de mil bandeiras de candidatos lá, que coisa feia. E o povo sofrendo nas filas do banco. Lula, isso não é um ressentimento pela falta de apoio ao seu deputado, vereador Chico Estrela? Não, eu não tenho ressentimento. Sabe por quê? Porque a política é assim, às vezes você não tem apoio, não. Eu não preciso de apoio da prefeitura, eu preciso de apoio do povo. Se o povo apoiar, aí a gente ganha eleição. A prefeitura tem só um voto. E como é que está aí a campanha em Tic Estrela? A campanha é muito boa, muito boa. Uma campanha diferente, uma campanha que não tem... Mas que apresenta propostas para a cidade. Se a cidade entender que tem que mudar e que a mudança é importante, ela vai votar com a gente. Se ela entender que tem que continuar na mesmíssima que está aí, ela vai continuar votando na mesma. Através desses vídeos, esses comentários seus aí em redes sociais, você não teme que o vereador possa ser prejudicado com esses seus comentários? Principalmente ataques aí ao governo atual, à gestão, até outros políticos de outras áreas? Não, até mesmo porque isso aqui é uma coisa passageira. A gente está aqui hoje, amanhã não sabe se está aqui ou onde vai estar. Então é o seguinte, a vida é assim. A vida continua, independente de prefeita apoiar, de governo apoiar, de quem quer que seja, a gente está aí para fazer a política. Agora a gente vai fazer uma política séria, uma política que apresenta proposta. Agora, você querer impor ou fazer uma coisa que eles não querem é difícil demais, porque o povo está aí. Não sou eu quem disse, não, vai ali na nova cidade, na zona rural, no lugar, esquecendo aí o povo reclamando. Obrigado.